Uma mulher de 30 anos foi detida neste sábado durante revista no centro de detenção provisória masculino na BR-174. Ela tentava entrar na unidade com o celular desmontado, cabo USB, fone de ouvido e 10 chips escondidos na sandália da filha dela, uma criança. Segundo a CEAP, os materiais deveriam ser entregues ao marido, que está preso na cela 2 do pavilhão 1. A mulher foi levada à delegacia para os procedimentos cabíveis e a família da criança vai ser acionada pelo Conselho Tutelar. E drogas que também seriam entregues a detentos do CDPM foram apreendidos pela polícia. Três mulheres, esposas dos internos, que entregariam o material, foram presas na zona norte da capital. Milena Viana Cássio, Darcley Cristina dos Santos e Raniellen dos Santos foram presas em uma casa na rua Tamandaré, comunidade Campo Dourado, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Raniellen dos Santos já tem uma condenação por tráfico de drogas e está grávida de quatro meses. A polícia chegou até o trio depois de uma denúncia anônima. Com as suspeitas, a polícia apreendeu três porções médias de maconha do tipo skank. Segundo informações da polícia, as três mulheres planejavam levar os entorpecentes para o centro de detenção provisória masculino, na BR-174. Parte da droga já estava escondida dentro das partes íntimas de uma das mulheres. A outra parte seria colocada dentro de bolos que já estavam cortados dentro da residência no momento da chegada da polícia. Quem receberia os entorpecentes no presídio seriam os companheiros das três mulheres. E todas elas estão com os companheiros presos nos presídios da capital. E aí, primeiramente, a nossa indignação em relação a essas organizações criminosas que têm cooptado as mulheres através de um vínculo afetivo. Os presidiários que receberiam as drogas serão identificados e indiciados por associação ao tráfico. Já as suspeitas foram indiciadas por tráfico de drogas e passarão por uma audiência de custódia no Foro Enoque Reis. Os assaltos às unidades básicas de saúde têm aumentado aqui na capital. Só nesta sexta-feira, três UBSs foram alvos dos criminosos. A prefeitura já registrou cerca de 3 mil boletins de ocorrências por causa desses crimes. Foi no final da tarde de ontem, nesta unidade básica de saúde da zona centro-sul da capital. Os criminosos chegaram em uma motocicleta e pararam com o veículo aqui na avenida Constantino Nery. Em seguida, o garupa invadiu a UBS e rendeu funcionários e usuários. Depois do arrastão, ele subiu na motocicleta novamente e fugiu com o comparsa. Eu achava até que era um usuário, entrando para algum tipo de atendimento. E ele não foi nem brusco, ele foi tentar tirar o celular que estava próximo, foi pegar o celular e quando eu olhei a arma, ele falou alguma coisa que eu não entendi e aí eu gritei, só me assustei e gritei. E na hora que gritei, ele largou e saiu correndo. Além desta unidade, outras duas foram assaltadas no Alvorada e Cidade Nova, somente nesta sexta-feira em Manaus. Nós temos cerca de 3 mil BOs, boletins de ocorrência, relatando assaltos ou furtos contra próprios da prefeitura. Estranho que não se registra nada pelo lado do Estado. Foi um assalto a mão armada, os servidores tiveram, enfim, o assaltante foi e colocou a arma na cabeça dos nossos servidores. Simplesmente a gente tem que fechar a unidade, toda a agenda que estava para ser cumprida hoje foi cancelada, a população ficou sem atendimento, então os nossos servidores não tem mais condição de atender. Provavelmente na segunda-feira também não vão ter. A unidade foi inaugurada em julho e já foi alvo dos criminosos pelo menos três vezes. Cerca de 500 pessoas realizaram uma limpeza em um dos pontos do corredor ecológico urbano do Igarapé do Mindu. A ação faz parte da quinta edição do Dia D de Combate aos Resíduos Sólidos. O Igarapé do Mindu tem 22 quilômetros de extensão. Desse total, apenas menos de um quilômetro oferece água potável. O resto está poluído. Essa professora trouxe o filho de seis anos para passear no Parque do Mindu, na zona centro-sul de Manaus. Em meio a esse cenário amazônico de muito verde, vem a decepção. O lixo jogado em qualquer lugar, ele vem parar na água e ele vem parar aqui, nesse ambiente, que é bonito, mas que hoje está assim degradado. Uma grande quantidade de lixo é jogada todos os dias em locais impróprios. O Igarapé do Mindu passa por pelo menos oito bairros da cidade de Manaus e aqui no parque é um deles. E aqui, em meio a essa corredeira linda, é possível ver muito lixo. Tem até aparelho de televisão desperdiçado. Está aí a prova, né? Neste sábado, cerca de 500 pessoas participaram da quinta edição do Dia D de Combate aos Resíduos Sólidos. Nas edições anteriores, já foram retiradas 30 toneladas. Todos os anos a gente tem uma meta aproximada de oito toneladas de retirada de lixos, né? Aqui na região do Parque do Mindu, que é um parque emblemático para nós, é o maior de toda a cidade, um dos maiores do Brasil, de regiões urbanas. E ele merece o nosso cuidado, merece o nosso carinho. Luva, sacola e muito trabalho. Esse gari pede conscientização. É bom a gente ter a consciência, né? Que a população está limpando, a população está sujando o engarapé, que é patrimônio nosso, não tem? E o Adriano, do início da matéria, que veio passear com a mãe, deixa o recado. E você, não jogue lixo no engarapé. Uma ótima ação. E olha, no próximo bloco, urnas que vão passar por auditoria nesse segundo turno, são sorteadas pelo TRF. Voltamos já já.